Obras a ritmo acelerado A Vista, o Centro de Formação Técnico-Profissional do Quito. Uma infraestrutura que já apresenta resultados satisfatórios na ordem dos 60% de execução física através do trabalho realizado por esses homens. E esse centro acredito que vai acolhendo muitos jovens que estão à procura desses cursos para se ocuparem. Começou a ser construído há seis meses e está a ser instalado na centralidade do horizonte do Quito. O novo Centro de Formação Profissional vai começar a receber os primeiros formandos a partir de outubro próximo. Estamos a 60% de execução física. Sim. Neste momento estamos a fazer os arranjos do pavimento exterior. Estamos com execução... Já estamos a pintar. Estamos a executar as janelas. Isso com castelharias. O projeto contempla 15 salas de aula e conta com laboratórios que vão acolher jovens que necessitam da formação técnico-profissional em substituição do antigo edifício. Eu espero que as condições que estamos a viver serão diferentes com as condições que pudermos encontrar. Aqui, perto de 3 mil alunos, vão frequentar mais de 20 cursos técnico-profissionais em dois períodos. O destaque vai para a mecânica moderna. A nossa província estará de parabéns quando terminar as obras porque teremos um laboratório de mecânica de ponta. É um laboratório que nos vai trazer muitas valências nos futuros formatos na área de mecânica e também na área de bate-chapa, bem como na área de pintura alta. Para atender esses cursos, temos alguns já no mercado local e outros possivelmente vão entrar em função de um concurso público que será lançado no seu próprio tempo e com a orientação da nossa direção geral, bem como do Ministério. Primeiro Centro para Formação Profissional Integrada entra em funcionamento a partir de outubro próximo na cidade do Cuito.